E aí moleque, que é o Dereck e cara, hoje voltamos com mais um vídeo, dessa vez estamos aqui no Forna E cês tão vendo quão lindo tá esse jogo agora? Como tá escrito aí no título, hoje a gente vai jogar com os melhores gráficos possíveis aqui no Forna Ó, se liga, tá tudo aqui no Épico E é, eu nunca joguei o Fortnite assim, então vai ser meio diferente, já tô vendo por aqui, velho, olha isso Calma, vamos com o Peixoto, só pra eu ver ele em Ultra Super HD 4K monstruoso Olha esse bicho, mano, tá muito lindo, o que que tá acontecendo? Ah, mas assim, eu preciso falar que, bom, eu mudei de PC, né, e esse tá sendo o primeiro vídeo depois de mudar o PC Ou seja, eu tô usando outros programas pra gravar, ou seja, vai dar merda, com certeza Talvez eu esteja falando já sem webcam, não sei, tomara que a webcam esteja funcionando Mas é isso, vamos deixar pra falar lá dentro do jogo Eu já quero pedir pra você deixar o seu gostei e se inscrever aqui embaixo no botão vermelho E se você for comprar algo na loja, ou mesmo se você não for comprar nada, usa o meu código Exatamente como tá aparecendo na tela da Eriquito, me ajuda muito Lembrando que se você usar esse código, você ganha uma namorada e você dá razão, Maricinho, Blade Então é isso, molecada, vamos lá jogar Assim, como eu falei, eu não sei como vai ficar em game isso, aposto que muito lindo Mas eu nunca vou usar essa configuração, tudo épico Primeiro que deve ser pesado pra caramba, e tipo, eu tô gravando a gameplay, a webcam e tal Com certeza meu PC aguenta e, meu Deus, olha isso, velho, você consegue ver os detalhes dos outros também Caraca, isso tá muito bonito, que isso Você é louco, até o que o feed tá mais bonito ali? Mas a verdade é que eu sempre achei o Fortnite lindo, até nos gráficos ruim, né? Que, na real, eu não considero ruins, né? E, meu Deus, eu vim 500 caras nessa casa Valeu, valeu Meu Deus, vocês viram esse shield? Tava lindo até demais Vou matar esse cara aqui Ui, nice, ele nem acertou um tiro na gente, valeu Por favor, acha o shieldinho Não Tá, já vamos tomar esse shieldão, que eu tô com medo Temos duas varas de pés, porque eu acho que eu não preciso disso Caraca, mano, tá muito, muito, muito bonito Tipo, as cores, tudo Olha, mano, as sombras Eu nem sabia que esse jogo tinha sombra, tá ligado? Olha isso, meu personagem tem sombra, mano Que que é isso? Ai, meu Deus, tem cara aqui Tem cara muito aqui 15 Uh Ah, não No, o set de vida, velho Esse é uma pump verde, eu acho que eu mato o cara Cai o lixo, sério isso, velho Mas o que é isso? Tá muito lindo esse jogo A outra versão que eu usava antes parece, tipo, versão light, tá ligado? Olha isso! Tá muito lindo Olha isso, dá pra ver cada fiozinho da barba do... Mentira, não dá Aí já é demais, né? Calma aí Provavelmente nos próximos vídeos, quer dizer, com certeza eu não vou usar isso aqui mais Mas eu acho que eu não vou mais jogar com tudo no low Mesmo achando bonito, eu acho, tipo, porque eu faço vídeo, tá ligado? Só pra tentar deixar a qualidade da imagem um pouquinho mais da hora, tá ligado? Eu vou tentar achar um meio termo entre performance e boniteza, ok? Ok Ai, 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 ai Caraca, velho Olha, já começa levando tiro assim Nem começou a partida, o cara já... Nossa Já estamos com o melhor loot do jogo aqui Opa O quê? O quê? Eu... Ah, tá, eu levei de dois lados, né? Mateus Yuziz Elcho Inacreditável Não foi só esse cara que acertou tiro em mim Porque não tem condições dele acertar 5 HS na minha cabeça, né? Ele não tinha shield, tá ligado? Toma! Bobão! Ai, ai, tudo que eu tô falando aqui pode estar servindo pra absolutamente nada Porque com certeza eu tô gravando tudo errado E olha só Tem um... Desde quando tem uns rainhos nessa... Mano, é outro jogo Com certeza também vai ter comentários aí, Derek, qual que é o seu PC E a placa de vídeo que tava aqui faz tempo é a 2070 Super E eu também tô agora com o i9 Então, é, o meu PC é tipo meio bom, tá ligado? Vamos dar aquela lá nesse cara, né? Só porque sim Ó, bobão Desculpa, velho Desculpa, mas eu não aguento mais morrer Ai, ai, mas eu vou morrer pra esse cara, né? Por favor Calma, calma, calma Ó, se a gente conseguir tomar esse kit dá pra ficar vivo Eita O quê? Morreu, boa Só espera um pouco aí, galera Por favor, deixa eu arrumar as coisas Valeu Ó O quê? O quê? Tinha um teto ali, velho Eu não aguento mais esse jogo Uma coisa que eu tô sentindo, mas isso é em qualquer jogo Tipo, o jogo quando tá bonito parece muito mais... Eu não sei dizer É tipo, não mais pesado Porque, tipo, tá mais pesado Não sei, eu não sinto aquela fluidez de... Sei lá, sei lá Acho que a maioria não entendeu Mas existem pessoas no mundo que devem concordar comigo Por favor, concordem comigo Calma aí Olha lá, o cara é muito burrão, velho O cara é muito burrão O cara é muito bur... Nem a pau Nem a pau, velho Como assim uma pump cinza mata em dois tiros? Os caras tão atualizando o jogo e eu não sei Nossa, ainda bem que eu falei Vocês viram que mais uma vez essa temporada foi adiada Quer dizer, ela foi prolongada, né? Então... É Vamos ter que ficar mais umas semanas aí com essa desgraça Aí lembra, quando começar a nova temporada Use o código da Riquito pra comprar o passe É, nós amamos você Uau Ó, vou comer um Trident aqui, entendeu? Agora vai Não devia ter falado o nome da marca, né? Os caras não me pagam Por que eu falei Trident? Aí Trident, paga aí Ó, ó, se liga Tchau Tchau Eu sou um monstro, mano Eu sou um monstro Três Uh Eu sabia, velho Que ele ia lá pegar aquele baú Eu vi que ele tava andando em direção pra lá, tá ligado? Ok Ui, isso aqui é bom Mano, esse negócio aí de rojão Por que eles colocaram essa droga de novo no jogo? Tem um negócio horrível Ah, não Tem cara... Ai Não Cadê? Ah, mano, essa azul Mano, caraca Só tem monstro aqui, velho Como assim você já tem tanto material? Nem começou Como os caras tão dando tanto dano assim? Ué, tem uns caras voando Como assim? Tem uns caras voando Mano Será que pega? Por favor Seria muito monstro, velho Imagina derrubar o cara do prédio, velho Seria espetacular Oh Uh Não é possível, mano É inaceitável isso aí que aconteceu agora Ai, ai, viu? O cara já tá com 700 shieldinho É bom demais esse jogo Que isso? Caraca, eu pensei que era... Nossa Tomou na cara Muito linda Se ferrou, mano Ai, ai, ai Vamos com calma aí, garotada Toma isso aqui, ó Já era Ó, tô afim de dar uma snipada, hein? Tem alguém por aqui Uh, olha só Ah, moleque Nossa, tamo full É isso que eu queria mesmo Tamo bem, tamo bem Tô feliz, hein? Vamos ver Ui Ah, mano Ai, ai, ai Quebra, 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 quebra Caraca Ah, não Meu amigo Uh Uh Ainda bem Ainda bem que deu certo Obrigado por essa pump Me dá isso Me dá isso aqui Ai, ai, ai Caraca Eu tenho kit aqui, né? Eu sei Eu devo ter usado Socorro Socorro Completamente, velho Tá maluco Esse cara queria muito me matar Vou levar duas snipers Só porque... Ah, na real não, né? Vamos levar isso aqui Que é bom Sabe quando dá aquele choque de... Realidade, assim De juízo O cara é maluco, velho O cara vem rushando com tudo Vamos com calma também Tá, se pá, não sobrou ninguém aqui Isso é bom Podemos respirar um pouco Os caras tão com o forno Estralando aqui, mano Ui, ui, ui Calma aí, calma aí Deixa eu abrir isso aqui Porque vai vir shield Eu preciso Ah, moleque Tentaram sniper Nós de lá, hein Cadê? Ah, vi ele Uh Tá na branca Ui Ah, bom Ah, bom Se eu morrer Você vai ficar boladíssimo Quantos kits? Nossa, três kits É nóis Isso aqui Já era Já, Elvis Muito obrigado Nossa, ele tinha munição de absolutamente... É, e olha só os material Com certeza ele pegou uma lia Olha isso, velho Dá pra ver que tem um baú ali Como... Mano Isso é muito revolucionador Mano, olha essa água, velho É muito linda É realmente outro jogo, tá ligado? Vai, vamos pescar, vai Com o arpão é tão fácil Olha, tem três poças só aqui Vem, vem Ok, já temos cinquenta floppers E você? Hum, já tenho Ui Nossa, mano E agora, hein? Vou levar esses dois glup E deixa esses floppers aí Quer dizer, na real Eu vou trocar os kits Por esses floppers Que dá pra comer eles tão rápido Que vale a pena, né? Mano, se agora eu conseguisse Uma espada dourada E mais um glup Pronto, tá ligado? Não tenho o que reclamar Seria a minha obrigação ganhar Olha o céu, mano Tem umas trovoadas também Isso eu nunca ia saber, tá ligado? Tem uma pessoa muito longe Uh, passou muito perto Meu Deus Quase eu tomei Não sei da onde Mas quase Que isso? Nossa, moleque Tem cara aqui Não Sai, 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 sai Que isso? Mas tem quantas pessoas aqui? Sai Mano Não 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 Ah, mano Caraca Mas tava levando de todos os lados Tem esse cara tretando E tem outros dois caras lá embaixo Tretando também Atirando aqui Vai a merda Deixa eu jogar Ui, ui, ui Obrigado Pode morrer Valeu também Caraca, mano Pensei que você não ia morrer Tem cara aqui, velho Tem cara aqui ainda Calma, calma, calma O cara tá muito aqui Uh, na cara dele, velho Eu sabia que ele ia aparecer aqui Boa, me deu uma munição de shot Quando eu tava precisando Olha ele ali Eu vi ele Essa foi bonita, mano Por favor Só deixa eu usar isso, mano Eu tô em... Não é possível Que você tenha visão de mim ali, mano Olha esse ângulo Que o cara arranjou Nem... Ah, não Eu tô muito triste, velho Ah, mas é isso, mano Eu nunca mais vou jogar O Fortnite nessa qualidade Porque... Não Deixa eu abaixar as coisas aqui já Pra não esquecer Mas é isso, molecada Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo Se você gostou, por favor Não esquece de deixar o seu gostei De se inscrever aqui embaixo No botão vermelho E se você for comprar alguma coisa na loja Ou mesmo se você não for comprar nada Use o meu código Exatamente como tá aparecendo na tela Derikito me ajuda muito E, mano Temos um novo membro aqui do canal Então eu quero mandar um grandíssimo salve Ao Dutra2KGamer Muito obrigado, cara Por patrocinar o canal Fico muito feliz com o seu apoio E é Se é foda Tamo junto, tchau, mas é nóis E é isso, molecada Mais uma vez Obrigado por todo o apoio que vocês vêm me dando Caso vocês queiram me seguir Nas redes sociais Meu Twitter, meu Instagram Tão aqui embaixo na descrição E é isso, demorou? É nóis, falou E fui Yeah Can I flex for a minute? Yeah Can I flex for a minute? Uh Can I flex for a minute? Yeah Can I flex for a minute? Yeah